Bem-vindo ao Ciri Cascudo. O meu nome é Lula Molusco. O que vai querer, senhor? Eu vou querer esse... Não, não, não. Não. Talvez esse... Não. Pretende fazer o pedido ainda hoje? Eu quero um hambúrguer de ciri. Ah, que original. Com cebola extra. Que coragem, não é? Um hambúrguer de ciri com cebola extra. Um Johnny Chorão saindo. Primeiro o pão, aí o ciri, seguido o ricachup, mostada, picles, cebola extra, alface, queijo, tomate e pão. Nesta ordem, um Johnny Chorão saindo. Opa! Tudo bem. Doze hambúrgueres de ciri no pão. Pão, 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 pão. Uma dúzia de vacas chorando na fazenda saindo. Obrigado, Zé da Fazenda. Foi um prazer servir o senhor, amigo. Pode me dar mais sal? Já acabou tudo. Pode verificar? Não. Vou adivinhar, Nanico. Uma salada pequena? Eu quero um tremendo triplo de luxo na jangada. Estilo animal 4x4. Extra fino com vibração e um aperto e graxa bem fina. Faça chorar, queime e deixe nadar. Nós servimos comida aqui, senhor. Já entendi, Lula Molusco. É o roubano. Calça quadrada. Eu ouvi dizer que você faz um hambúrguer horrível. Ah, é? Eu ouvi dizer que você é chato. Tudo bem. Aqui está. E então, Robalo? O que achou, hein? Isto está muito bom. Só tem uma coisa. Você esqueceu o Picles! O melhor que existe. Ah, eu não acho. Você perdeu. O Picles devia estar onde sempre fica. Eu sei que eu coloquei. Onde foi parar o Picles? Picles, 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 Picles. Acho que você está me devendo duas pratas. Duas pratas. É a garantia. Garantia de dinheiro de volta. Ah, isso. Mas não podemos discutir? Não. Que tal um desconto nos artigos de perfumagem? Não, eu lamento. Que tal um copo de água de graça? Uma dúzia de copos de água de graça? Eu até ponho gelo. Não, volte aqui. Dois dólares. Dois dólares. Não, não. E o hambúrguer de segui, monsieur. Primeiro o recheio. Rápido, Bob Esponja. Oui. Depois os ingredientes. Lamos tarde. Para de ficar enrolando. Onde está o meu hambúrguer? Espera um segundinho e... Aham, voa lá. Embaixo do nariz. Aham, assim você vai me matar. Eu mais de verdade. Olha só, Lula Molusco. A criação do seu sirigueijo para a fenda do biquíni. O hambúrguer de siri. Certo. Me dá ele aqui. Vamos, Bob Esponja. Chega. Eu juro. Eu não estou fazendo nada. Seu sirigueijo, o hambúrguer está assombrado. Para aí, seu hambúrguer pirata. Isso não é fantasma. É o Plankton. Roubando o meu tesouro. Senhor sirigueijo. E quando eu descobrir a fórmula do seu hambúrguer de sirigueijo, você vai ficar arruinado. Eu fiz faculdade. Ei, ei, ei. Me deixe ir agora. Oh, eu te deixo ir, Atrevi. Não pires, voador. Pode voltar para o balde de lixo. Você vai me pagar por isso, sirigueijo. Balde de lixo. Siri Cascudo. Ah, o que posso fazer? Gastei dois dólares nessas botas e não sei o que fazer com elas. Seu sirigueijo, posso receber meu salário? Bobby, meu Bobby. Entre, por favor, rapaz. Entre e sente-se em algum lugar. Mas não sente nessas botas bonitas e valiosas. Então, você quer receber? Não estou vendo o senhor. As botas estão atrapalhando. Atrapalhando? Não tira os olhos desse par de botas. É a coisa mais cara, estimada e maravilhosa que eu possa querer. Puxa, é mesmo? Mas por que elas parecem botas comuns para mim? Botas comuns? São as únicas botas oficiais de Mestre Cuca. Só os melhores mestres cuca do mundo estão autorizados a usá-las. Faz parte da tradição. E eu ganhei essas botas do mais famoso Mestre Cuca do Mar, sabe? Oh, e quem é? Bem, o nome não importa, mas ele era famoso, sabe? Não se preocupe. Estou pronto, estou pronto. Eu quero essas botas. Desculpe, filho. Essas botas são muito valiosas. Ah, eu já sei. E se eu te der o meu salário deste mês? O salário? O salário? Negócio fechado. E se eu pintar o sirica escudo de graça? Negócio fechado. E eu vou pagar o azeite francês por um ano. Espere aí, rapaz. Você vai me dar um ataque no coração. O negócio está fechado. Oi, Lula Molusco. Viu minhas botas novas? Faça o seu pedido aqui. Legais, não são? Agora eu sou o mestre Cuca oficial. Este Rangirang vai deixar todo mundo louco. De nada, Lula Molusco. Este Rangirang é dinheiro para os meus ouvidos. Ah, isso é moço. Ah, isso é moço. Campo das Águas Vivas. Campo das Águas Vivas. Oh, despoja! Acorda, rapaz. Você está queimando meu dinheiro. O quê? Seu serigueijo, o que fazemos? Use isto aqui. Eu, eu, eu. Viva! Bob Esponja, vamos ao meu escritório. Qual é o problema? Bom, eu... É a quarta vez na semana que tenho que te dar ajuda. Bom, eu estava pensando... Queremos que pense no seu trabalho. Não leve a mal, seu serigueijo, mas eu estava pensando... Em deixar minha vida vazia na indústria... A favor de uma vida mais natural e livre entre as águas vivas. Bob Esponja, você não vai aguentar nenhum dia lá fora. Aqui é o seu habitat natural. Este é o seu mundo livre. Estas são suas ondas preferidas. E este... Ah, este é seu cetro de ouro. Com ele você é reina. Melhor do que as águas vivas chatas, certo, Bob Esponja? Bob Esponja. Eu vou resistir muito mais do que um dia. Você vai ver. Ah, percepijos. Bob Esponja, espera! Ah! Ah, ele vai voltar. Dance já! Ah! 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 Bifê de saladas grátis! Eu não consigo entender. Se um bifê de salada grátis não atrai nenhum freguês... O que é que vai atrair? Olá, Molusco! Sim, senhor. Vamos ter que fazer umas mudanças aqui. Ah, um freguês? Bem-vindo ao Serica Escudo! Bob Esponja, atenda todos os caprichos dele e não o espante. Tudo bem, senhor! Bem-vindo a bordo, senhor! Aqui no Serica Escudo, você é o capitão e eu apenas o serviçal. É só você dar a ordem e eu me jogo no calabouço! Posso anotar o seu pedido? Eu só queria um trocado pro telefone. É pra já, senhor! Aqui está, monsieur. Ah, obrigado. Toma aí. Como vocês devem ter notado, os lucros estão magros esse mês. Precisamos de um truque para atrair fregueses. Vocês, trapalhões, têm alguma ideia? Eu tenho uma! Um par de meias grátis pra cada compra! Ou talvez hambúrguer duplo na loucura da meia-noite! Oh, 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 oh! Já sei, já sei, já sei! Que tal o dia da boca cheia de ostras? Que ia aparecer com a boca cheia de ostras? Um drink grátis! Ah! Ah! Bom, na verdade, eu estava pensando mais num show ao vivo. O que acham? É isso aí! Um show de dança! Não, espera! Um show de talento com o seu apresentador? E... Este é o momento que eu... Ou melhor, é que nós estávamos sonhando! Pense nisso, seu sirigueijo. Você vai ser responsável por trazer cultura a esse deserto cultural que chamamos de... Fenda do biquíni! E isso sem falar no dinheiro... Dinheiro? Eu já posso imaginar a sua filha Pérola! O nome dela brilhando! A pequena Pérola. Uma estrela? Ostras, sauditantes! Um show de talento! Eu tenho talento! E vou chamar o pessoal! Lula Molusco está combinado! Faça da minha filhinha uma estrela! Feliz dia das bruxas! Oh, papai! Você está me envergonhando de novo! E aí, Lula Molusco? Quer ser holandês, voador... Bela festa, hein? Quem é que você pretende ser? Bom, eu sou um peixinho num aquário! Não entendi. Está pronto, pobre esponja! Tudo bem, Patrick. Apague as luzes! Eu sou um holandês voador! Me entreguem as suas almas! Esponja! Por favor! Eu sou um batu! Ah! 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 Ei, não é o holandês, é o Bob Esponja. Bob Esponja? Bob Esponja? Cocô! Cocô! Eu não sou o Bob Esponja. Esta é a minha roupa na rua. Basta! O holandês voador de verdade. Podem apostar seus fígados liláses que sou o holandês voador. E vou contar um segredinho pra vocês. Eu vou roubar suas almas. Quietos! Vocês merecem isso, seus bebês chorões. Todo ano, gente vestida como eu. Transforma o nome do holandês voador num saco de risadas. Mas não é por esse motivo que vou levar suas almas, não. Esta aqui é a gota que fez o copo transbordar de todas as roupas de holandês que eu vi. A sua é o maior insulto. Quer dizer que eu não sou um assustador? Você! Assustador! Vou te dizer o que é assustador, rapaz. Tem muitas coisas assustadoras no mundo. Aranhas são assustadoras. Eu sou assustador. Você! Você não é assustador. Bom, vamos acabar logo com isso. Papa Esponja! Primeiro vamos nos livrar dessa roupa ridícula. Ei, vocês viram só. Eu assustei ele. Pronto? Bora! Você não devia estar trabalhando hoje, Bob Esponja. Eu gostaria de estar trabalhando hoje. Mas é domingo e o Siri Cascudo está fechado. Espera um segundo. Eu volto já, já. O Siri Cascudo. Olá! Ah, finalmente sozinho. Lula Bolusco! 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 Bom, ele não está aqui. Aposto que aquele malandrinho já foi embora caçar água viva. Aham. Finalmente foram embora. Mas o quê? Trancado? Ah, não. Bem, alguém vai dar pela minha falta e vão vir me procurar. Eu vou sair daqui rapidinho. Dois mil anos depois. Santo Búrguer de Siri! Um molusco congelado! Eu vou sair daqui rapidinho. Saudações, primitivo. Bob... Bob Esponja? É você? Bob Esponja? Não! Eu sou o Esponjatrão. Bem-vindo ao futuro! O quê? Bem-vindo ao futuro! Ah, é, o futuro. Ah, é, 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 é... O que está acontecendo aqui? Por, por, por que é tudo cromado? Ora, tudo no futuro é cromado. B-b-b-b-b-b... Poxa vida! Impossível! Ele está mentindo! Ele tem razão Claro que tenho razão, Lula Molusco Pergunte aos meus clones Esconja Tron X, Y e Z As outras letras do alfabeto estão envolvidas também? Claro, todas as 486 Futuro 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 Obrigado Agora escutem Todos vocês, meu lugar não é aqui Tudo isto é um grande erro Por favor, temos que fazer alguma coisa Caçar água viva Alguém disse caçar água viva Oi, Patrick Tron Ah, me escutem agora Não é pra eu estar aqui Eu tenho que ir pra casa Pra minha própria época no tempo Eu tenho que ir Bom, por que você não disse antes? A máquina do tempo está no corredor à esquerda Ops Era o abridor de latas Tente a outra, à direita Nem eu queria te avistar Se eu não ganhar dinheiro hoje vou acabar ficando cheio de manchas E mim? Estão rico Olha, Patrick Oito moedas de ouro Espera Eu vim primeiro, eu vim primeiro São minhas São, são, são minhas Puxa, seu sirigueijo O senhor está suado O que é isso? Onde estão as moedas? É, não são moedas de verdade, seu sirigueijo É um jogo Caça o tesouro do holandês voador Baseado no mapa de tesouro verdadeiro Pede um pouco e jogue com a gente É, vamos, seu suado Já terminou de limpar as mesas? Eu limpei as mesas, seu sirigueijo Sei, sei Mas você tirou todo o chiclete da parte de baixo Já cuidei disso também Tudo bem, rapazes Parece que vocês me convenceram É, minha vez Cinco Um de seus colegas é um pirata desobediente Manda ele pra prisão Você vai ter que ir preso, senhor sirigueijo Patrick, está despedido Mas eu nem trabalho aqui Você quer um emprego começando agora? Nossa, eu quero Está despedido Minha vez Um, dois, três, quatro Procure o ninho do ganso Pela porquilha da velha árvore E dirija-se para lá Oh, eu estou vendo o zíper do seu sirigueijo aberto Com mil caranguejos Brincadeiria, seu sirigueijo Estou bem perto do tesouro Sua vez de novo, seu sirigueijo Olhos de peixe Um, dois Você é um pirata de verdade Vai direto para o local marcado com o X Você tem que cavar o tesouro, seu sirigueijo Tesouro? Lá está ele É o tesouro do holandês voador É meu É meu Ei, o seu sirigueijo está ficando suado de novo Prepara logo umas fritas que eu estou morto de fome Socorro, socorro Não está vendo que estamos fechados Prontos para outra partida Eu adoro jogar isso Viva! Seis, um, dois Ganhei de novo São 17 vezes seguidas Acho que já está na hora de pararmos, seu sirigueijo Eu estou precisando mesmo dormir Ah, que é isso? Você não pode ir embora Sinto muito, seu sirigueijo Ai, até amanhã Com licença Pode me dizer onde ficam os garfos? Estão bem aqui, senhora Isto aqui é uma colher Primeiro de abril Bem-vindo ao siri cascudo Em que lhe posso ser útil? Bom, duas porções de fritas E um hambúrguer de siri jumbo E o que é aquilo? Eu não vi nada Ei, onde é que está o outro cara? Primeiro de abril Eu estou aqui Ei, essa foi boa O que está fazendo atrás do balcão? Com licença Poderia pôr alguns cubos de gelo aqui? Claro Alguns cubos de gelo saindo Aqui está Obrigado Primeiro de abril O que você fez com a minha bebida? Eu Eu Você o quê? Você pediu alguns cubos de gelo na sua bebida E eu só coloquei um Isso foi muito engraçado Ei, seu sapato desamarrou Trineiro de abril Você não está usando sapato Ah, é isso O Babisponja e suas brincadeiras bobas Eu vou mostrar a ele Como se faz uma brincadeira de verdade Ei, que legal Alguma coisa para eu limpar? Bob, primeiro de abril Ah, é isso Eu vou pegar de você, Babisponja Primeiro de abril Salsicha enlatada Babisponja Eu estava só brincando Vamos Qual é, gente? Vocês sabem que eu estava só brincando, não é? Poxa, cara Pobre rapaz Aquele rapaz, sem dúvida, vai ter problemas para resolver Primeiro de abril Idiota Esperem, fiquem Ei, você é fete Espera, espera, espera Era uma brincadeira Por que sempre que eu me divirto tem coisa errada? Eu não queria fazer ele chorar Neste caso, acho que é melhor eu pedir a Bob Esponja desculpas Mas, acho que é melhor eu dizer que sinto muito Isto vai ser mais difícil do que... Bom dia, tripulação Oi, Patrick, o que vai querer? Pode me dar licença? O maldito fogão queimou no meu dedo Sinta sua própria ira, fogão O que eu disse sobre usar os seus poderes, aprendiz? Hambúrguer perfeito Com amor deve ser feito E não com... Voltaram Voltaram, estou dizendo Eu vi com meus próprios olhos Os anzóis Os anzóis Que tal uma bala? Os anzóis Dá pra fazer pra viagem? Vocês não sabem a sorte que vocês têm E lá estava eu Cuidando da minha vida Eu adoraria ouvir mais uma de suas famosas histórias do mar Mas eu... Eu tenho que inspecionar o balde de resto Faça o pedido aqui Ah, sim, tem um aqui Certo Depois não diga que não avisei Avisou sobre o que, seu serigueijo? Os anzóis, meu rapaz Estão de volta Cuidado com os anzóis Os anzóis? Sim, os anzóis Eles ficam dançando e atraem você para perto de suas pontas afiadas E em cores atraentes E quando você pensa que achou terra com leite e mel Eles agarram vocês pelas calças e te levantam rapidamente Bem alto Mais alto Mais alto Até você chegar na superfície se debatendo Lutando para respirar E aí eles cozinham você Depois comem você O pior Ai, o que seria pior do que isso? Souvenir em lojas Loja de souvenirs Não deixe que me peguem, seu serigueijo Calma, calma, rapaz Eles não vão te pegar Não, enquanto você ouvir o velho senhor serigueijo Agora volte pra cozinha, tempo e dinheiro Tudo bem, seu serigueijo Bom dia, tripulação Oi, Patrick Adivinha, o parque chegou na cidade Vamos lá brincar Eu posso sair agora, estou trabalhando Você não vai sair, só vai tirar uma folga Parecia um barulho de portinhola Sentiu O cheiro Um cheiro Um tipo de cheiro forte Um cheiro forte que cheira cheio doos Enxovas O que? Enxovas Calma, calma, quietas Isso é jeito de se comportar? Hum, como é? Vocês querem se comportar direito e formar uma fila única na frente da caixa registradora? O mercado da barganha tem tudo pra você Mãos ao chão E tire as âncoras das suas calças Uma fila é tudo o que eu peço Feche notas portilhas, senhor Lula Molusco Está entrando água aqui, senhor Lula Molusco Eu quero a minha mãe, senhor Lula Molusco Espatula, espatula E acessórios de poupa e proua Estrada Pobre amor, sobe Senhor Lula Molusco, sobe Isso é o fim Adeus, senhor Lula Molusco Oh, seu serigueijo É a missão para subir a bordo, capitão Alguém pediu uma espátula? Espátula? O que é isso? É isso aí Uma espátula hidrodinâmica com acessórios de poupa e proua Ai, não vamos nos esquecer do motor turbinado? Sim Vocês acreditam que só tinha uma no estoque? Para a cozinha Quem está com fome? Quem está com fome? Quem está com fome? É o melhor serviço de la chihap do que eu já fiz, your bobby esponja. Bem-vindo a porto. Mas, seu sirigueijo é... Resurras para o bobby esponja. Urra, é seu sirigueijo. Urra, é seu sirigueijo. Agora eu vou para minha cabine contar os lucros. Bom dia, marinheiros. O que você gostaria de comer, Patrick? Um hambúrguer de siri, por favor. Seu sirigueijo! Seu sirigueijo! Seu sirigueijo! Seu sirigueijo! Venha ver o seu novo entregado! Rápido com essas mesas, bobby esponja. Já fechamos e eu gostaria de ir para casa. Eu atendo! Eu atendo! Eu atendo! Olá! Desculpe, senhor. Já fechamos. Pois não do siricascudo que posso servir. Pizza! Claro que temos pizza! Ah, seu sirigueijo! O nosso lula molusco vai entregar agora mesmo. Seu sirigueijo! Nós não fazemos pizza! E não entregamos! Nós não entregamos. Você entrega! Não pode pedir para o bar esponja fazer isso. Grande ideia! Leve ele com você. Não era bem essa a minha ideia. Ei, o Bob Esponja voltou! 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 Me disseram que o calça quadrada voltou! Estou bem aqui, robalo. Pensei que tivesse feito você sumir. Rato! Aqui é o meu lugar! Rau! Me dá o de sempre! E dessa vez, não esquece o Picles! Não esqueci! Continua sem Picles! Veja! Você errou de novo! Bob Esponja, calça perdida! Ai, ai, ai... Espera um minuto. Vejam, ele estava escondendo o Pixeless embaixo da língua o tempo inteiro. E lá está o Pixeless do hambúrguer anterior. E lá está a chove do meu carro. E eu vou me mandar. Três urras para a volta do nosso mestre Cuca, o Bob Esponja. Hip, hip. Uhulá! Hip, hip. E três urras para o mestre Cuca que ficou no meu lugar por um tempo, Lula Molusco! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Mas porra, você chama isso de comida? O meu sanduíche tem gosto de bota frita. O meu é uma bota frita. Fica com essa gororopa! Estou com fome! Estou morrendo! Volta logo! Estou morrendo! Estou com fome! Não pode! Vamos! Mas por que vocês querem comer isso? Lula Molusco com mil mexilhões, o que está acontecendo aqui? Eles estão bravos pela comida, senhor! E o Bob Esponja ainda não voltou da folga. Entendi que você disse que o Bob Esponja tirou uma folga. Ninguém tira folga no Siricascudo desde a crise de fome do salmão de 59. Agora, o que você disse? Que ele tirou uma folga! Muito bem, Bob Esponja, calça preguiçosa. Vou achar você. Este nariz pode cheirar a preguiça a dez mil léguas. Vou te dar uma folga que não vai esquecer. Mãe, mamãe, seu Sirigueijo! Ainda preciso de ajuda! Foi a pior noite que eu já passei. Ao menos vou ter paz e sossego no trabalho. Ouça, seu Sirigueijo! Eu vou tirar das minhas férias agora! Qual o problema, Lula Molusco? Eu não aguento mais o maior Mestre Cuca do mundo! Até! Esse Mestre Cuca me rende uma fortuna. Qual seria o problema? Oi, seu Sirigueijo! Bob Esponja! Estou vendo que você ainda está com as botas. É claro que sim! São demais! O maior Mestre Cuca do mundo consegue fazer isso? Bem, eu... 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 sabe... Ele sabe fazer isso? Ou isso? Agora preste atenção, seu Sirigueijo! Você quer fazer o pedido? Tá, eu quero um hambúrguer especial. Obrigado, senhor! Vou ranger quando estiver pronto! O maior Mestre Cuca faz isso, seu Sirigueijo! Eu... eu... Que beijo é só isso, seu Sirigueijo! Isso! 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 Preciso ir pra minha sala! Ainda estou ouvindo! Isso! E continuo ouvindo! Isso! 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 Rangirang infernal! Tenho que me livrar dessas botas! Preciso de uma aspirina! E agora a poesia! Com... o Gary! Mãe! 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 Ai, uau! Ele é tão hábil com as palavras! Mãe! Mãe! Vamos! Vamos logo, cara! Se ele não se apressar, não vai sobrar tempo para o melhor do show! Eu! Lula Molusco! Eu devo usar o... Senhor Limpeza ou... Doutor Limpo? Isso! O Incrível Plankton! Eu, o Incrível Plankton, com o uso de ilusionismo, vou fazer um hambúrguer de Siri desaparecer diante de seus olhos! Primeiro preciso de um voluntário da plateia! Bela tentativa! O seu show acabou, pessoal! Você pode ganhar desta vez! Shiyukazi! Foi mal, não foi? Sai daí! Vai embora! Sai do nosso passante! Vai embora! Lula Molusco! Este show é um desastre! Está me arruinando! Não, não, não! Não se preocupe, seu sirigueijo! Eu deixei o melhor para o fim! O senhor vai ver! Para o seu bem! Espero que tenha razão! E agora, senhoras e senhores! O momento que todos estavam esperando! Deixamos o melhor para o fim! Uma salva de palmas para o incomparável Lula Molusco! Lula Molusco ao vivo! O que que é isso? Estou perdendo dinheiro com isto! 1 dólar. Vale até o último centavo. Seus comedores de nano, vocês não sabem o que é talento. Sem talento, sem talento, sem talento, sem talento, sem talento, sem talento. Lula Volusco, posso me apresentar agora? Pode, o show acabou. 3 hambúrgueres, 4 peles de ostras grandes, num duplo, Bob Esponja. Opa. Te peguei! Bob Esponja! Eu vou fingir que isso não aconteceu. Prepara o pedido, vai embora, Bob Esponja. Estamos muito ocupados hoje. Prontinho! Bob Esponja, agora você vai fazer... Lula Volusco, eu estava repassando os registros lá no meu escritório. Bom, você conseguiu uma peruca, afinal... Pensou que podia me atacar no trabalho, não é? Bom, não pode. Porque eu sou rápido, sou bravo e posso fazer isso... Consegui dar um jeitinho. Oi, senhor! O que foi isso? Mas, senhor, ela tentou me atacar no meu próprio trabalho. Você está com alergia a algum remédio, rapaz? Não, senhor. Só estou praticando meu Karatê, senhor. Costumo me chamar de Karateka. Karateka? Você devia estar me rendendo dinheiro. É bom você se emendar. Volte para o trabalho. Sim, senhor, capitão! Bela peluca, Lula Volusco. Aqui está, velho. Água de graça para suas amiguinhas. Obrigada, pai. Só não esqueça da gorjeta para o velho senhor Serigueijo. Seu Serigueijo. Bob Esponja, está dois minutos atrasado. Qual o motivo, rapaz? Sabe aqueles anzóis sobre os quais falávamos ontem? Não disse para você não chegar perto dos anzóis. Não. Quer dizer, sim, sim, você me disse para não chegar perto deles. Você não estava brincando perto dos anzóis e estava rapaz? Claro que não. Quer dizer, não exatamente. Quer dizer, sim, sim, eu fiz isso, sim, eu admito. Oh, seu Serigueijo. Eu estou tão envergonhado. Olha só para mim. Eu fui fisgado. Hum, isso está bem profundo. O que eu vou fazer agora? Só temos uma coisa a fazer, rapaz. Oh, não, seu Serigueijo. Eu não posso tirar minhas calças. Não na frente dessas garotas. Tá legal, tá legal. Eu tenho que tirar, eu tenho que tirar. Eu tiro. Pronto. Oh, rapaz. Oh, não. Oh, não, 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 seu Serigueijo. Eu não posso. Qualquer coisa menos isso. Eu entendo. Você é um bom cozinheiro. Preciso-se de cozinheiro. Mas vamos encontrar um outro. Alguém que espero ouça o velho senhor Serigueijo. Tá legal, seu Serigueijo. Eu prometo. Por favor, me salve, seu Serigueijo. Eu prometo que eu vou ser bomzinho. Hum, olha. É o Bob Esponja Calça Tua. Aplausos. O Bob Esponja Calça Tua. Aplausos. 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 Tchau.